Fala galera, quem fala com você é o Astridor Original e voltamos aqui pra mais um vídeo. Pode falar aí Victor. Opa, e aí galera, beleza? Nossa, o cara me acertou. De longe. Faz um tempo que eu não gravo galera, que eu tava... O colégio não estava me ajudando muito. Tava mega ocupado, infelizmente. E aí depois acaba, tu fica meio cansado, que é meio aquela coisa, mas... Vamos gravar aqui. Pera aí... O cara de longe. Eita pipoco! O cara surgiu do nada, mano. Eu tava de boa mirando o cara e saltou o cara na minha frente, assim. Só uma pancada e eu já morri. Ah, olha os caras aqui roubando meu drug. Ah, fi... Mano, eu dei isso. Você tá com o teste que lento, você vai pegar o drug e de repente a próxima vez que tá na tua frente e pega o drug. O cara não precisa, né? Não, ele ainda é por cima de vida. Ah, vida é boa. O problema é quando o cara pega o de velocidade. Então, de mamute, o cara vem de vez e pega o de velocidade. É. Pra que ele precisa de velocidade? Isso, que eu vou ter leite. Ah, vem cá, filha, mãe. Nossa, cara, vermelha... Nossa, cara, eu tô mega bugado aqui por causa do tempo que eu não vou. Valeu, cara, que eu roubando meu drug, pera aí. Mano, eu falo que o elétrico errou, o elétrico erra, de repente, um segundo depois do meu shaft e me mata. Bem, mas o shaft não errou. É a tua ali tomada em cima do... Não, não é. Eu não tenho aquela pintura. Eu tô de titã. Ok. Ah, o negócio que o cara me acertou com a ponta da torreta. O cara me acertou na ponta da torreta, véi. Sério mesmo? Vem, cadê a bandeira de vocês? Putz. Cadê? Cadê? Cara, faz um tempo absurdo que eu não falo de caçador de trovão. É difícil acostumar com o trovão agora. Nossa. Tiro lindo. É bem complicado acostumar com o trovão, tu fica muito tempo sem jogar. Mais difícil mesmo? Olha o cara aqui. Poxa, o shaft, larga do meu pé. Eu não, você aparece na minha frente. Ah, é porque você é mais fraco. Tá, shaft? Tô. Shaft e titã. Cara, shaft é muito massa trolar, véi. Eu sou bom com shaft. Eu achei uma gold aqui, aí tava lá, agora ele tá ficando em cima da ponte. Eu droguei dano duplo, matei uns três. De ser um pouquinho de shaft. Olha você aqui em cima subindo a bandeira. Olha pra trás, pra baixo. Pode atirar. Agora não dá. Tem dois shafts que se tiram. É isso. Canha elétrica. Canha elétrica me subindo. Pode atirar com a bandeira. Travou. Cara, nunca faça x1, mano. X1 do shaft é a pior coisa do mundo, ok? Só atira de longe. Caraca. Shaft é arma com o menor dano do rogo. Menor? É, se tu atira direto assim, se fica atirando direto assim, ela tem um dano extremamente baixo. Ih, parou de funcionar o reset, hein? Não. Meu, tá de boa. Esse é o ânimo. Esse é o ânimo. Esse é o ânimo. É, mano. O que você fez com a parede? Deu aquela bugada. Deu, saiu o áudio por uns minutos. Ixi. Nossa, é sério? Eu fui primeiro a capturar a bandeira? Não, não fui. Foi o sexto. Eu não tenho time que sou a capturar a bandeira. Todo meu time, tipo eu. É. Tá fechado. É isso. Cara, é todo mundo. Tem quantos teu time, afinal de contas? Não vejo os caras do seu time. E aí, pra um amigo teu aí no seu time? O... 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 Nem lembro o que é exatamente. É dessa conta aqui? Sim. Eu tenho muito amigo, cara, no Tonk. Ah, é pessoal do canal, né? É meio engraçado que as vezes eu entro, né? E o galera chegar, tu não é o destruidor que tem um canal, papapá, eu... Como é que os caras me conhecem? Meu canal ainda tá pequeno, né? Então é meio difícil. Mas tem uma galera que me conhece, hein? Tem, né? Tem uma galera me convidando até agora pra partida. Pera aí. O meu tá 22, cara. Tá horrível aqui. É por causa do gravador, né? Eu não sei, acho que sim. Não dá nem pra mirar direito, cara. É péssimo, porque... Tu vai mirando o cara, o cara já saiu dali. Não parece que faz tanta diferença na hora de tu ver o vídeo, mas quando tá jogando é horrível. Nossa, andar pela ponte aqui. É só isso ir de andar aqui por cima, né? É melhor andar lá por baixo. É que nem o do mapa ao lado do pré. Você pega a bandeira, você vai pela ponte e você morre. O cara tá vindo me matar aqui. Fazer aqui, pera aí. Tem alguém em cima. Ah, putz, seu. O cara é do Thunder ou do Elétrico? Elétrico. O teu tipo tá cheio de elétrico, né? Aham, esse mapa aqui é cheio de elétrico, de arte. Sim. Nossa, matei um cara na hora que ele foi soltar o elétrico em mim. Um pá, tem outro. Eu até não tá cheio aqui, vai ficar meio estranho na hora de ver o vídeo. Trocar aqui no Dropdown. Ah, na garagem não mostra mais. Que estranho. É, a garagem tá meio bugada, né? Eu acho que não é bug não, cara. Aparece o mapa e o equipamento, né? Sim, aparece o mapa e o equipamento. Eu acho que não é bug não. Eu acho que mudaram agora e deixaram assim mesmo. Ah, agora complicou porque você não sabe o equipamento que você tá. Tá? Lá, Demon. Antes tu não podia saber o que tá acontecendo contigo. Enquanto tu tá na garagem. Caralho. A defesa é negativo. Tu 11 barra 2. Cara, eu acho que o cara tirou comigo e mim aqui com dano duplo. De elétrico. Fiquei com um de vida. Aff. É tu, não é? É o que me matou agora a pouco. Só tu, eu, de Shaft, aqui. Só tu? Não. Eu e o Net não sei o que. Net Game. Protegendo ele. Mano, se você quer jogar no mapa, tipo, Alex Androff. Se você quiser jogar mapa com ele, se você quer jogar com o Shaft naquele cantinho, Então, você tem que ter um apoio do Luís e um do Martelo pra ninguém te matar. Acabei de te matar, hein? Nossa, eu tô muito desacostumado, cara. É, bem, galera, esse vídeo aqui é mais pra avisar mesmo. Que eu vou trazer apresentando o Gêmeos M1 e o Vulcan M1, né? Tu viu que eu tenho aí, né, cara? Vim. Mas eu não fiz apresentando ainda em uma das duas. Tem que fazer. Aí, se você quiser, eu entro na minha outra conta, Porque eu ainda tenho, ó, aquela outra aspirante lá. E tem isso. Se você quiser que eu seja seu, isso dá pra te tomar. Tentar capturar mais uma aqui pra acabar o vídeo. Ficar curtindo, né, 10 minutos, como sempre, né? Ó, agora tá o famoso 7 a 1 aqui. Meu ditador ali. Vazei. Ó, mano, grava até a 10, velho. Certo. Vazei, 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 vazei. Tô tirando em mim que nem um louco aqui. Um tiro, esse meu, esse meu, eu sou o meu. Aham. Tirou uns 60% da minha life. Caraca. Diz que a tua chave não tá melhorada, hein? Tá em M0. Sem melhorias. Nossa, mano, olha o apelão aqui de LSTM2 e... Delgado ainda. Ai, caraca. Mano, não sei por que quando o cara me chama com a X1, Eu não acerto, sabe por quê? Aham. Não é por que eu tenho medo de estar aqui. Eu só tô jogado com a X1. Parece que eu... Peraí, bugou completamente aqui teu... Ai, caraca. Tá tirou? Nossa, eu consegui tombar, cara. Eu tenho que me acostumar de novo com o tanque, cara. Nossa. Até eu fico mais de novo. Por que que tu não aceita? Oi? Por que tu não aceita? Tá quase batendo uns 10 minutos aqui. Acho que eu vou acabar o vídeo, então. É. Fala aí, então, galera. É só pra avisar mesmo que eu vou gravar logo o Gêmeos M1 e o... E o Vulcão M1. E aqui dá uma jogada só pra mostrar mesmo que o canal não acabou mesmo, que tá meio complicado. Tá no fim da greve, mas mesmo assim eu vou tentar gravar nos finais de semana, ou pelo menos algumas vezes na semana. Vídeo novo, né? Vídeo novo? Aham.